Chegamos em Moji das Cruzes, pessoal, Moji das Cruzes, cidade que fica aproximadamente 80 km da cidade de São Paulo Tem aproximadamente 500 mil habitantes e o melhor é uma cidade grande que fica cerca de 70 km de Bertioga, ou seja, 70 km da praia Mas hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, hoje o vídeo eu não vou ficar narrando com vocês o caminho todo não Hoje a gente só vai dirigir junto e curtir o passeio Então hoje é um vídeo dedicado para aquelas pessoas que gostam só de curtir a rua, né? De ficar curtindo o passeio, tá bom? Aí a gente vai cruzar a cidade, né? E aí eu vou com vocês até lá no final, onde a gente vai começar a descer a serra Tá bom? No sentido ali de Bertioga Aqui que a gente vaiicar no próprio, tchau! Tchau, tchau, tchau Pus danni galera para fazer uma delas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.